Mais que satisfação por ver uma matriz de alta qualidade em lactação, bezerros que expõem alto padrão de genética, os produtores rurais têm como objetivo maior a lucratividade. Cada vez mais novas técnicas são colocadas em prática. Entre estas, a estação da monta é ferramenta indispensável. O professor de medicina veterinária Antônio San Ciseiro fala do período em que se aplica esta modalidade de inseminação, que vai de outubro a março. As fêmeas no cio são inseminadas, todas na mesma época. As aparições são programadas e as vantagens surpreendem. O ganho para a vaca é que ela vai entrar na estação de monta na época que tem maior disponibilidade de forragem. Então ela vai ter mais chances de ficar prenha. O bezerro vai nascer na época mais seca do ano e vai ter menos problemas de doenças neonatais e endo e ectoparasitos. Você tem vantagem para o touro que ele trabalha na estação de monta, depois vai descansar. E para o sistema de produção é que você concentra nascimento, você concentra desmama, concentra os manejos, não tem o manejo picado durante o ano todo. Na estação da monta pode-se usar o touro para cruzamento a campo, mas a maioria dos produtores rurais tem optado pela inseminação artificial. A fêmea pode ser estimulada precocemente e dessa forma obtêm-se animais como este, de excelente qualidade e com certeza serão extremamente lucrativos para o produtor rural. Rodrigo Borges é pecuarista, especialista em genética bovina. Ele conta que no Brasil, pelo fato da pecuária de corte ser predominante, o número de empresários do setor que trabalham com a estação da monta é crescente. O produtor, quando opta por fazer o trabalho de estação de monta, ele tem que organizar a sua propriedade em função disso, porque ele vai haver uma concentração, uma concentração de partos, uma concentração de bezerros à desmama, uma concentração na descórnia dos animais, se for o caso, na castração, na vermifugação. Então, a estação de monta oferece para o produtor essa condição.